Olá, estamos começando agora mais uma edição do Drops nesta quinta-feira. A gente vai começar pelo caso X, pois o ministro Alexandre de Moraes cobrou os documentos comprobatórios dos representantes da plataforma no Brasil. Nesta quinta-feira, o ministro do STF confirmou a indicação de dois representantes legais da plataforma no Brasil, mas ainda cobra os documentos adequados para a indicação. A falta de representação legal no Brasil foi o motivo que levou à suspensão do X, em 30 de agosto. Ainda hoje, Moraes multou o X e a Starlink, ambas do empresário Elon Musk, em 5 milhões por dia por burlar a suspensão da rede social no Brasil nesta quarta-feira. E em Natal, o homem foi solto após se passar por outra pessoa em audiência de custódia. O caso aconteceu no domingo e foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. O suspeito usou o nome e o CPF de outro homem, bem como o nome dos pais dele. E o serial killer maníaco do parque pode deixar a prisão em breve. O criminoso já cumpriu 27 anos, do total de 280 anos de sua pena, e a sua soltura se dará em acordo com o Código Penal Brasileiro, que estabelece que uma pessoa só pode cumprir até 30 anos de prisão. O assassino em série apresentou grande ameaça à capital paulista em 1998, quando estuprou e matou pelo menos 7 mulheres na cidade e tentou assassinar outras novas. Essa foi mais uma edição do Drops News. Para continuar bem informado, fique ligado nas nossas redes. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho